Prepare-se para uma jornada incrível pelos segredos da Índia. Desde tornar-se o país mais populoso do mundo, até as maravilhas arquitetônicas como o Taj Mahal, o City Palace e o Templo Dourado, folheado a ouro, você ficará impressionado com os fatos incríveis que vamos revelar. Saiba como a Índia enfrenta a pobreza, seus problemas de transporte e a fascinante adoração pelas vacas. Além disso, vamos explorar a riqueza da culinária indiana e a falta de higiene nas comidas de rua. Conheça as festividades vibrantes como o Holi, Diwali e Navratri, e o luxuoso hotel no meio do lago. A Índia é uma nação de contrastes, e este vídeo mostrará cada faceta surpreendente deste país diversificado. Vamos juntos desvendar tudo isso e muito mais! De acordo com o relatório publicado pelo UNFPA, a agência da ONU responsável por questões populacionais, em abril de 2023, a Índia se tornou o país mais populoso do mundo, com 1 bilhão 428 milhões de habitantes, superando a China, que possui 1 bilhão 425 milhões de habitantes, e que detinha o posto de nação mais populosa até então. Com uma expectativa de vida de aproximadamente 74 anos para as mulheres e 71 anos para os homens, a maioria de sua população, cerca de 70%, está na faixa etária entre 15 e 64 anos. Ser um país tão populoso traz alguns problemas desagradáveis para os indianos. Um dos principais problemas é a pobreza. Segundo dados do Banco Mundial, em 2021, a taxa de pobreza na Índia era de 11,9%. Isso significa que essa parcela da população indiana vivia com menos de 2 dólares e 15 centavos por dia. Um dos principais fatores que levam à pobreza é o desemprego. A Índia possui uma alta taxa de desemprego, registrando em 2022 7,3%, o que significa que 39,5 milhões de pessoas estavam desempregadas. Quando falamos sobre taxa de homicídios, dados de 2021 nos revelam que essa taxa foi de 3,2 por 100 mil habitantes, o que é relativamente baixa em comparação com outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, a taxa de homicídios é de 6,5 por 100 mil habitantes, enquanto no Brasil é de 23,6 por 100 mil habitantes. O principal meio de transporte de longa distância para a gigantesca população indiana é o trem. A Índia ostenta uma das maiores redes ferroviárias do mundo, com extensão superior a 67 mil quilômetros de trilhos. No entanto, mesmo com essa vasta infraestrutura, a demanda é incrivelmente alta, e as estações frequentemente se deparam com problemas de superlotação, muitas das quais são antigas. Isso leva a situações em que os passageiros se veem forçados a amontoar-se nos trens e nas plataformas, como é comum no subúrbio de Mumbai, uma das áreas mais movimentadas do mundo. As estações de trem em Mumbai, por exemplo, transportam diariamente mais de 7 milhões de passageiros. Em 2 de junho de 2023, um acidente ferroviário devastador ocorreu no estado de Odisha, resultando em pelo menos 288 vítimas fatais e mais de 850 feridos. O incidente ocorreu quando um trem de passageiros descarrilou e colidiu com um trem de carga que estava estacionado. A intensidade da colisão foi tão grande que os vagões de ambos os trens foram completamente destruídos. Esse acidente representa o pior desastre ferroviário na Índia em duas décadas. Dentro das cidades, o principal meio de transporte é o rickshaw. Os rickshaws são veículos motorizados ou não motorizados que transportam passageiros por curtas distâncias. Eles são um meio de transporte econômico e conveniente e são frequentemente usados por pessoas que não podem pagar um táxi ou um carro. A Índia está localizada no sul da Ásia, com fronteiras terrestres, a oeste, com o Paquistão, a norte, com a China, Nepal e Butão, e a leste, com Bangladesh e Mianmar. Além disso, possui uma extensa costa ao longo do Oceano Índico ao Sul. Em extensão territorial, o país fica em sétimo lugar no mundo, com pouco mais de 3.280 milhões de quilômetros quadrados. O território indiano é dividido em vários níveis administrativos, formando uma estrutura complexa. O território é dividido em 28 estados e sete territórios da União. Os estados são subdivididos em distritos, que são subdivididos em tercios, que são subdivididos em mandalas, que são subdivididos em panchayats. Além disso, na fronteira norte, a Índia possui a cadeia montanhosa mais alta do mundo, a Cordilheira do Himalaia, uma cadeia montanhosa que se estende por cerca de 2.400 quilômetros, da Cachimira, no noroeste da Índia, até o Butão e a China. É verdade que a Índia ainda enfrenta uma pobreza generalizada. A região de Bihar contabiliza um PIB per capita de 640 dólares, equivalente a países como Somália, Etiópia e Tanzânia. O PIB per capita é uma medida da riqueza média de uma população. Ele é calculado dividindo o PIB de uma região pelo número de pessoas que vivem nessa região. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma região em um determinado período de tempo. Mas também existem regiões mais ricas e desenvolvidas, como a região de Goa, que possui um PIB per capita de 6.700 dólares, equivalente a países como o Brasil, México e Ucrânia. A economia indiana tem crescido a uma média de 7% ao ano nos últimos anos, o que a equipara à China. Com um setor de serviços robusto e uma indústria manufatureira em crescimento, muitos acreditam que a Índia pode se tornar a próxima potência global até 2031. Com seu crescimento econômico, seu vasto mercado interno e sua população jovem e bem educada, a Índia está bem posicionada para desempenhar um papel mais relevante no cenário global. Nova Delhi, a capital da Índia, foi planejada e construída no início do século XX, sendo uma cidade que mescla história, cultura e modernidade de forma excepcional. É em Nova Delhi que encontramos o icônico Portal da Índia, localizado em Rajpath, o coração da cidade. Este é um monumento nacional que presta homenagem aos soldados indianos que perderam a vida na Primeira Guerra Mundial e nas guerras anglo-afegãs. O portal é um arco de triunfo com 42 metros de altura e 43 metros de largura, construído em mármore branco e decorado com frisos e esculturas que representam a história e a cultura da Índia. Localizada no norte do país, Nova Delhi desempenha um papel fundamental na política indiana, abrigando importantes instituições governamentais, incluindo o parlamento, a Suprema Corte e o imponente Rashtrapati Bhavan, a residência presidencial da Índia. O Rashtrapati Bhavan é um edifício monumental projetado pelo arquiteto britânico Edwin Lutyens, sendo o segundo maior palácio presidencial do mundo, após o Palácio do Parlamento da China. É a residência do presidente da Índia e é um ícone arquitetônico renomado por sua imponência e pela sua arquitetura colonial indiana. Além de seu destaque político, a cidade também é um centro cultural efervescente, com museus, galerias de arte e teatros que celebram a diversidade da Índia. Destaque para o Museu Nacional Gandhi, situado no Rajgat, local de cremação de Gandhi. O museu foi inaugurado em 1961 e abriga uma coleção de artefatos, documentos e fotografias que narram a história da vida e do trabalho de Gandhi. A coleção inclui a roupa que Gandhi vestia quando foi assassinado, seu diário, cartas e fotos de seus protestos e campanhas. Mahatma Gandhi foi um líder político, espiritual e social indiano que liderou o movimento de independência da Índia do domínio britânico, sendo amplamente considerado o pai da nação indiana. O rio Yamuna divide Delhi em duas partes, Nova Delhi, a capital da Índia, e Delhi, a região metropolitana. Infelizmente, o Yamuna é um dos rios mais poluídos do mundo, devido a diversas razões. Cerca de 70% do esgoto de Delhi é lançado no Yamuna sem tratamento, contendo bactérias, vírus e patógenos prejudiciais à saúde. Além disso, as indústrias despejam resíduos tóxicos no rio, afetando o meio ambiente e a saúde humana. Como resultado, a água do Yamuna está contaminada com bactérias, vírus e patógenos, causando doenças como cólera e febre tifoide. A espuma tóxica visível no rio é formada pela combinação de esgoto, resíduos industriais e sedimentos, causando irritação na pele, nos olhos e no sistema respiratório. Apesar dos riscos à saúde, os hindus continuam a tomar banho no Yamuna, considerando-o sagrado e purificador para o corpo e a alma, mantendo sua importância como local de peregrinação. O hinduísmo é a religião predominante na Índia. De acordo com o censo de 2011, 80,5% da população indiana é hindu. Isso representa aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. O islamismo é a segunda maior religião da Índia, com 14,2% da população, seguido pelo cristianismo, com 2,3%. Outra prática relacionada ao hinduísmo é a adoração das vacas na Índia. Os hindus acreditam que as vacas são criaturas sagradas, associadas aos deuses e deusas hindus. Na religião hindu, as vacas são associadas à fertilidade, à prosperidade e à maternidade. Os hindus acreditam que matar uma vaca é um pecado grave, que pode levar a punições no mundo espiritual. Por isso, o abate de vacas é proibido em muitos estados indianos. A adoração às vacas na Índia é uma prática cultural importante, e as vacas são frequentemente vistas caminhando pelas ruas das cidades e vilas indianas, sendo tratadas com respeito e admiração. Outro animal que é comumente visto nas ruas indianas são os elefantes. A Índia é o lar de uma grande população de elefantes, que são encontrados em uma variedade de habitats, incluindo florestas, savanas e áreas urbanas. Voltando à Nova Delhi, não podemos deixar de mencionar a poluição do ar. Quando não chove ou venta, a poluição do ar na cidade não se dissipa, formando uma nuvem poluída que cobre toda a cidade. A chuva e o vento ajudam a dispersar os poluentes, mas quando não ocorrem, os poluentes permanecem retidos na atmosfera. Um estudo publicado na revista científica The Lancet, em 2019, estimou que a poluição do ar em Nova Delhi é responsável por 17.400 mortes prematuras por ano. O estudo também calculou que respirar o ar poluído na cidade equivale a fumar 50 cigarros por dia. Nova Delhi é atendida pelo Aeroporto Internacional Indira Gandhi. O aeroporto foi inaugurado em 1962 e foi inicialmente chamado de Aeroporto de Palham. Em 1988, foi renomeado para Aeroporto Internacional Indira Gandhi em homenagem à ex-primeira-ministra Indira Gandhi. Por fim, o nome da cidade Nova Delhi foi adotado em 1911, quando a capital da Índia foi transferida de Calcutá para a cidade. O nome original da cidade era Dili, que significa palácio ou fortaleza. E falando em palácios, a Índia é famosa por possuir muitos deles. O país tem uma história longa e rica, e ao longo dos séculos, muitas dinastias e governantes construíram palácios. O Palácio de Koliapur, localizado na cidade de Koliapur, no estado indiano de Maharashtra, é um belo exemplo da arquitetura neoclássica. Construído no início do século XX, este Palácio Real possui uma fachada impressionante com colunas dóricas, janelas de arco duplo e detalhes arquitetônicos elaborados. Atualmente, uma parte do palácio é usada como museu, exibindo a rica herança cultural de Koliapur, incluindo artefatos, trajes e joias reais. O Palácio de Koliapur quase foi inundado em 2019. Em julho daquele ano, fortes chuvas causaram inundações em toda a região de Koliapur, e as águas quase atingiram o palácio. Outra maravilha arquitetônica da Índia é o Forte de Kumbhalkar, localizado no estado de Rajastão. Erguido no século XV pelo rei Hana Kumbhalkar, este complexo fortificado é famoso por seu longo muro, com mais de 36 quilômetros de extensão, sendo o segundo maior do mundo, superado apenas pela Grande Muralha da China. O Kumbhalkar Forte é um importante marco histórico e arquitetônico, abrigando palácios, templos e uma impressionante estrutura defensiva. Sua localização nas colinas Aravalli oferece vistas espetaculares e o consagra como uma joia do patrimônio indiano. O Forte Vermelho, localizado na área hoje conhecida como Velha Delhi, é uma impressionante joia da arquitetura mogol e um dos monumentos mais visitados da Índia. Rodeado por uma muralha imponente de 2,5 quilômetros de comprimento e 33 metros de altura, o Forte é uma demonstração impressionante de grandiosidade. Sua entrada principal, o Portão de Lahore, é adornada com esculturas de mármore, acrescentando ainda mais elegância ao seu design. Este Forte é um símbolo duradouro da riqueza e poder dos mogóis, proporcionando aos visitantes uma visão fascinante da rica herança cultural e arquitetônica indiana. Outra criação incrível do povo indiano é o Merangar, localizado em Jodhpur, Rajastão. É uma impressionante fortaleza histórica construída por Raul Jodha em 1459. Erguendo-se a 125 metros acima da cidade, suas imponentes paredes cercam uma rica história de mais de 500 anos de governantes do clã Hattori. Este vasto complexo inclui palácios adornados com belas pinturas e esculturas, abrigando uma valiosa coleção de arte e antiguidades. Além disso, o Forte abriga um museu com armas, armaduras e artefatos históricos. Como um dos principais destinos turísticos de Jodhpur, o Forte Merangar oferece uma vista deslumbrante da cidade e do deserto de Tar. Aos pés do majestoso Forte de Merangar, encontra-se a cidade de Jodhpur, conhecida como a Cidade Azul, devido à tradição iniciada no século XVII por Maharaja Jaswant Singh I, que acreditava que a cor azul afastava maus espíritos e trazia boa sorte. Suas casas azuis criam um cenário encantador e cativante que continua a impressionar os visitantes. Agora, saindo de Jodhpur, vamos a Jaipur, no estado de Rajastham, onde encontramos o Palácio de Jaumahal, também conhecido como Palácio das Águas. Localizado no meio do lago Mansagar, o palácio foi construído no século XVIII por Maharaja Sawai Jaising II, o fundador da cidade de Jaipur. O palácio é feito de arenito vermelho e tem cinco andares. Os primeiros três andares são submersos na água, enquanto os dois últimos andares estão acima da água. O palácio foi construído no estilo arquitetônico Rajput, que é caracterizado por seus arcos curvos, cúpulas e torres. Também em Jaipur, a cidade deslumbra os visitantes com o Forte Amber, uma imponente estrutura do século XVI construída por Rajaman Sink I, do clã Kachuaha Rajput. Este patrimônio mundial da Unesco desde o ano 2000 fica ao lado do encantador Lago Maota, um lago artificial do mesmo período, projetado para fornecer água à fortaleza. Cercado por exuberantes jardins, o lago oferece uma vista deslumbrante do Forte, construído com pedras de arenito amarelo, que lhe confere uma tonalidade âmbar, de onde provém seu nome. Do arenito amarelo do Forte Amber, partimos para o templo folhado a ouro chamado Harmandir Sahibi, também conhecido como Templo Dourado, localizado na cidade de Amritsar, Punjab. O Templo Dourado é o principal santuário do Sikismo, uma religião monoteísta fundada na Índia no século XV. O templo é um edifício imponente, revestido de folhas de ouro, que fica localizado no meio de um lago sagrado. Ele simboliza a igualdade e a harmonia espiritual, recebendo visitantes de todas as origens para oração, meditação e refeições comunitárias gratuitas, conhecidas como Langar. De acordo com o Comitê Shiromani Gurdwara Parbandhak, o órgão responsável pela administração do templo, cerca de 100 mil pessoas visitam o templo todos os dias. Ao adentrarmos no estado de Rajastham, mais especificamente na cidade de Udaipur, nos deparamos com não uma, mas três maravilhas arquitetônicas indianas. A primeira delas é o City Palace, o palácio real da cidade de Udaipur. O palácio é composto por uma série de edifícios e pátios que se estendem por uma área de 100 acres. É um dos maiores palácios da Índia e é considerado um dos melhores exemplos da arquitetura Rajput. O palácio foi construído no século XVI por Maharajá Udai Singh II, o fundador da cidade de Udaipur. Foi ampliado e modificado ao longo dos séculos, sendo a residência oficial da família real do Meuar e também abriga um museu com uma coleção de artefatos e obras de arte Rajput. O Lago Pichola, que banha o City Palace, abriga o palácio Jagmandir, um palácio de verão construído no século XVI por Maharajá Jagat Singh II, da dinastia Meuar. É um dos palácios mais famosos de Udaipur e é conhecido por sua beleza arquitetônica e sua localização idílica no meio do lago. O palácio é acessível apenas por barco e oferece vistas deslumbrantes da cidade e do lago. A aproximadamente 2,5 quilômetros do Jagmandir encontra-se o Palácio Jagniwaz, um hotel de luxo que foi construído no século XIX sobre as ruínas de um palácio real. O palácio é conhecido por sua arquitetura indo-sarraceno e sua localização romântica no meio do lago. O hotel oferece uma variedade de acomodações, restaurantes e atividades, incluindo passeios de barco e visitas a templos e palácios locais. Em meio a uma série de grandiosas obras que caracterizam a Índia, destaca-se a maior estátua monumental do mundo, a Estátua da Unidade, localizada no estado de Gujarat. Esta imponente escultura é uma homenagem a Vala Bhai Patel, erguendo-se a uma altura extraordinária de 182 metros, equivalente a 57 andares de um edifício. Erguida entre 2013 e 2018, com um investimento estimado de aproximadamente 300 milhões de dólares, a grandiosidade desta obra a tornou uma das atrações turísticas mais populares da Índia, atraindo milhões de visitantes anualmente. Sua presença majestosa celebra não apenas a grandeza da Índia, mas também o legado do líder indiano Patel. Sim, o templo de Karnimata, mais conhecido como o Templo dos Ratos, ainda existe na Índia, em 2023. Ele fica localizado na cidade de Deshnok, no estado do Rajastham. O templo é dedicado à deusa Hindu Karnimata, que é considerada a protetora dos ratos. Segundo a crença hindu, os ratos são considerados encarnações de ancestrais que morreram. Por isso, os devotos do templo acreditam que, ao alimentar e cuidar dos ratos, estão prestando um serviço aos seus entes queridos. O templo é um dos destinos turísticos mais populares da Índia. Aproximadamente 20 mil ratos vivem no templo, e os devotos os alimentam com pão, bolos e outros alimentos. De todas as maravilhas arquitetônicas da Índia, é claro que não poderíamos esquecer de citar o glorioso Taj Mahal. Este icônico mausoléu, construído em mármore branco no século XVII pelo imperador Mughal Shah Jahan, em memória de sua esposa Mumtaz Mahal, está localizado na cidade de Agra, às margens do rio Yamuna. Reconhecido como uma das estruturas mais belas do mundo, o Taj Mahal é um destino turístico muito procurado, simbolizando amor e devoção eternos. Além de ser uma joia arquitetônica, é um patrimônio mundial da Unesco, atraindo visitantes de todo o mundo. Seu esplendor atemporal continua a encantar e inspirar gerações. Agora, mudando de assunto, você sabia que a Índia é o maior exportador de especiarias do mundo? Representando cerca de 25% do comércio global de especiarias, como pimenta, cúrcuma, açafrão, canela e coentro, se destacando como as principais variedades exportadas. Com mais de 1,4 bilhão de habitantes, grande diversidade geográfica e uma história rica de influências, como árabes, portugueses, mongóis e ingleses, a Índia apresenta uma variedade incrível de especiarias em suas receitas. Cada região do país tem pratos, temperos e até nomes distintos para pratos similares. O naan, um pão indiano assado em forno tanduor, uma espécie de forno cilíndrico, é um acompanhamento fundamental em pratos indianos, como curry e daos. Com sua textura macia e ligeiramente crocante, ele é uma iguaria que conquista paladares ao redor do mundo. Outra delícia da culinária indiana são os samosas, aperitivos que se destacam pela massa recheada com batata, ervilhas e especiarias. Moldados em forma de triângulo e fritos até atingirem a crocância perfeita, os samosas são populares tanto na Índia quanto internacionalmente. Se você procura um sabor rico e reconfortante, o rajma mazala é uma excelente escolha. Preparado com feijão rajma e temperado com especiarias como cominho, coentro e garam mazala, uma mistura de especiarias moídas, este prato é uma especialidade do norte da Índia, frequentemente servido com arroz basmati ou naan. Para uma refeição saudável e saborosa, o dao é uma escolha clássica. Essa sopa ou ensopado de lentilhas é temperada com cominho, açafrão e garam mazala, proporcionando um sabor rico, frequentemente servido com arroz ou naan na Índia. Se você prefere opções vegetarianas, o Palak Paneer é um prato irresistível. Ele combina queijo paneer, um queijo fresco não curado, feito de leite de vaca ou de búfala, com um molho cremoso de espinafre, temperado com especiarias como gengibre, alho e garam mazala, resultando em um sabor picante e delicioso, tradicionalmente servido com arroz ou naan. Agora, quando se trata da comida de rua indiana, a falta de higiene e sujeira são questões recorrentes. Vendedores ambulantes frequentemente preparam e servem alimentos em condições insalubres, utilizando as mãos e até mesmo jornais velhos como recipientes. A lavagem inadequada dos utensílios de cozinha agrava a situação. Além disso, certas práticas culturais indianas, como andar descalço, podem espalhar sujeira e bactérias, enquanto o hábito de comer com as mãos aumenta o risco de contaminação cruzada. No entanto, o governo indiano tem implementado regulamentações mais rígidas para aprimorar a segurança alimentar nas ruas, buscando garantir uma experiência mais segura para os consumidores. Na Índia, os festivais desempenham um papel central na vida das pessoas, enriquecendo a cultura diversificada do país e oferecendo uma visão fascinante de suas tradições e espiritualidade. Entre os muitos festivais indianos, destacam-se o Holi, Jivali e Navratri, cada um com sua própria história, significado e rituais distintos. O Festival Holi é uma celebração de cores que ocorre em todo o mundo, mas suas raízes profundas estão na Índia. Originado na Índia Antiga, o Holi é intrinsecamente ligado a várias lendas, e em particular, a figura divina de Lord Krishna. Segundo a tradição, Krishna, de pele escura, brincou com sua amada Hada e outras Gopis, lançando pós coloridos nelas para igualar suas peles. Essa brincadeira evoluiu para a tradição de jogar pós coloridos no Holi. O festival simboliza a alegria, a unidade e a vitória do bem sobre o mal, com as pessoas se unindo para celebrar a chegada da primavera em um turbilhão de cores e música. O Diwali, também conhecido como Festival das Luzes, é uma das maiores e mais significativas celebrações da Índia. Este festival hindu é uma festa de cinco dias que comemora a vitória da luz sobre a escuridão e do bem sobre o mal. As pessoas decoram suas casas com lâmpadas de argila acesas, dias. Fogos de artifício iluminam o céu noturno, e as famílias se reúnem para orações e troca de presentes. O Diwali é uma ocasião de alegria, prosperidade e renovação espiritual que une as pessoas em todo o país. O Navratri é uma festa hindu que se estende por nove noites, celebrando a deusa Durga e suas diferentes manifestações. É uma celebração de devoção, dança e música, marcada por rituais diários, incluindo puja, adoração, danças tradicionais como garba e dandia raaz, além de jejum. Durante esse período, as pessoas se vestem com roupas vibrantes, criam altares dedicados à deusa e participam de festas comunitárias. O Navratri é uma celebração de energia feminina, espiritualidade e união, com uma atmosfera de entusiasmo contagioso. E para finalizar este vídeo, separamos uma curiosidade incrível. Você já deve ter visto ou ouvido falar de um feirão de carros, não é verdade? Mas você já ouviu falar de um feirão de camelos? Pois é. Na Índia, mais especificamente na cidade de Pushkar, que está localizada no estado do Rajashtam, acontece a maior feira de camelos do mundo. A feira, conhecida como Pushkar Mela, ocorre todos os anos durante o mês de Kartik, que geralmente cai no final de outubro ou início de novembro. A feira atrai milhares de camelos de todo o Rajashtam e de outros estados do norte da Índia. Os camelos são vendidos, comprados e trocados, e também participam de competições de beleza e resistência. A feira é também um evento cultural importante, com música, dança, teatro e artesãos locais. Aproximadamente um milhão de visitantes de todo o mundo visitam a feira a cada ano. Portanto, se você quiser vender, comprar ou trocar o seu camelo, já sabe onde fazer isso. Espero que tenha desfrutado deste passeio incrível pela Índia. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando o mundo com a gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, deixar seus comentários abaixo. Queremos ouvir suas histórias, experiências e sugestões para futuros vídeos. Juntos, vamos continuar descobrindo os tesouros do nosso planeta.